Fala aí galera, olá a todos, francesa do game, isso é um novo vídeo para vocês Hoje nós vamos dar sequência no nosso estado do vale Vamos fazer pela primeira vez a competição de pesca anual Então nós vamos fazer a competição de truta arco-íris Vamos mostrar como funciona esse mini evento de pesca Vamos também fazer algumas considerações Dicas de como você achar alguns livros Como formar também uma XP que eu acabei descobrindo depois Então tá bem legal assim o bom vídeo aí para vocês Bem gente, nós vamos agora fazer o evento do peixe, tá? Então é hoje, né? A competição anual de truta começou, tudo bem? São dois dias com esse evento, nós vamos ver como que funciona, né? Vai bonitinho ali Vamos ver como que funciona se eu tenho que chegar, e aí? Númerão gigante, até agora Pra onde será esse? Boa pergunta aí Fácil ideia, então vamos lá Será que eu posso entrar com um cavalo? Posso Então eu tenho que fazer o que aqui? Como posso te ajudar na explicação, durante o evento sua tem uma chance de te dar uma etiquetatura Se encontrar alguma, traga aqui para ganhar um prêmio Deixa eu ver Melhor ir pescar Tudo bem, então o que acontece, eu vou pegar, vou deixar ela bem aqui, ó Que assim que eu começar a pegar as trutas arco-íris Nós vamos tentar tirar um proveito disso Nosso anzol já está automático, então o que a gente fazemos aqui, gente? Nós vamos tirar essa isca Daqui, ó, que é a de peixe-leão E vamos colocar agora a isca Do anzol automático, tudo bem? Tá automático, então ele vai ser disparado, vamos ver como que é isso Não Opa, veio uma Ó, veio uma etiqueta dourada Vamos só fazer o teste de como que seria isso Kit de barraca Ah, então Na hora que eu pego O negócio já vale, beleza Duas trutas arco-íris Aí eu vou vir aqui, ó Nessa não Como essa aqui foi um pouquinho mais inferior Caraca, pegou uma de iridios Na cagada, hein Pô, assim dá muito fácil, né? Como vocês estão vendo, gente Vem truta, mas não significa que não possa vir outro peixe Pode sim vir outro peixe, tá? Tenha essa ciência Bem, gente, eu vou mostrar aqui o que nós conseguimos tanto, ó Ó, como falei, vem o peixe sol Vem o lúcio Vem o esqualho Vem bastante peixe truta e também nos outros leves, né? Vem essa geleia do rio Vem também um livro Tudo bem? Então, vamos descobrir o que nós temos nesse livro Peraí Pescar bautos tem uma chance de render ovos Ovas Você adquire um novo poder aí Temos? Ó, esse é, ó Esse é um livro daqui Eu não entendi ainda qual que é o livro Que vai preencher aqui Mas estamos aí, né? Agora vamos aproveitar aqui Ó, temos aqui o iridio Vamos falar com o pessoal, né? Como eu nem falei, né? Como vai pescar por você? Tento pescar o quanto posso Mas não é fácil quando você tem uma loja Pra tocar E esse carinha? Eu vim lá de Granpletonio até aqui para isso Eu não vou embora Sem um saco cheio de trutas Senti uma mordida Sempre aparece essa frase, ó Acho que eu me vesti bem demais para este evento Acende Que tá do nada aqui Põe lá a frase Acho que é só porque é uma rota dela Pelo Expanded, né? Mas eu acho que não tem nada a ver Claro, o cara aparece usando a mesma roupa que eu Que vergonha Eles não repetem, né? Fala Eu sei que não é uma competição Mas assim, tem quem tiver mais resqueta Vai poder oscitar pro resto do ano Eu vou voltar no inverno para a festa da lula Aquilo vai ser um desafio de verdade Vai ter um outro, né? O segredo pra pescar truta É É Você tem que dar para elas Algo que seja tão delicioso Que não terão escolher um sem morder Só que tem mais gente, ó Deixa eu... Nossa, cara Eu não tinha percebido que tem mais gente aqui E aí? Tem mais gente aqui Olha aqui Nossa, cara Tem muita gente De onde eu venho Todos me chamam de homem truta Eu passei 5 anos aprendendo como pensar como uma truta É simples Na verdade Comida, comida, comida Botar ovo Descansar, comer Mais comida Por acaso eu gosto de comida Mas não soltou bom assim Botar ovos Tem mais pessoas aqui Tá com sorte A maioria das mordidas que recebi foram de mosquitos Ah, isso é que é vida Nada mais ocuro do que um dia pescando trutas Ela foi embora Esse aqui geralmente dura 2 dias Nós somos as famosas irmãs pescadoras Nós vamos pescar quantos peixes já Só para eu tirar porque eu não estou enxergando elas Pronto Agora sim, bonitinhas Eu quase nunca pego isso Sai, Elhote Então beleza, gente Eu não vou pescar mais por enquanto não Porque nós Eu estou até com um pouco cheio Eu sei que eu vou jogar fora Que eu não ligo muito Mas vamos ver o que ele nos dá tanto Eu já ganhei Uma Uma tenda aqui Pegar recompensas Chapéu bucket Que brisa Vamos pegar mais Covo Gostei Um covo pronto É God Caixa misteriosa Vezes 3 Então Dá de pegar bastante corrente Você não vai ter outra utilidade para isso não Um diamante Nossa Coisas bem aleatórias Tudo está empalhado Da hora É o quadro daqui Olha isso Da hora Isso que é de luxo Vezes 20 Olha que da hora Sem de ir embora Café expresso triplo Pode E temos ainda? Temos um último As pessoas de qualidade Eu falei, gente Para mim eu não uso isso não Para mim é lixo Então Até o iri vem para cá Vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho É, beleza Eu tenho que mostrar outra coisinha para vocês Como vocês já devem imaginar Eu cheguei em mais um ponto De habilidade Tá Pois é Vamos ver se dali Tá É Então Nós vamos Para cá Obviamente Pegar Essa próxima habilidade Gente Que é esse daqui Pode ser usada para coletar qualquer cultivo Também Entendeu? Tocar na estátua Considerar uma abrição única A cada dia Tudo bem? Essa é a receita Posso contar Biscotos de óleo de animais Que permanentemente dobra Perfeito Foice de iridio Tá, gente Então Agora nós temos A foice de iridio Beleza Conseguimos aqui Finalmente, né E aqui eu tenho que Eu acho que Não vai mudar muita coisa Eu indo de cavalo, não É quase a mesma distância, né Cara Cara Esse negócio de Estrada coordenada É muito bom, né Você sabe para onde tem que ir É muito bom Você fazer desse jeito Deixa eu ver se está pronto Deixa eu ver se está pronto Mas eu acho que ainda Isso aqui é dos gatinhos Que eles vão me dando Eles agora começaram a dar recompensas Os gatos Eles não são mais só um mascote Então está bem legalzinho Então está bem legalzinho Tanto o gato Quanto o cachorro A tartaruga Quando vocês umparem elas Até eu levo o máximo Tá Vamos ver se já Já deu Esse era o que eu precisava Xarope místico Dois dias e doze horas Então nós vamos explicar Aqui para vocês O que vocês vão fazer Só que antes de mais nada Vamos tentar Nos levar de alguma coisinha Não, não é aqui não, gente Mas é bem fácil De explicar para vocês O que nós vamos fazer aqui Essa tenda Eu não pretendo usar Por enquanto Só se eu quiser dormir Fora da minha casa Na hora do desespero Deixa eu vender Umas coisinhas aqui Que assim talvez Eu já nem preciso Vou vender você Todos esses É da tutakuíris Não Não vou vender ela O que for de irídio Fica Esse daqui Como eles não tem Qualidade Sempre serão de irídio Eu não tenho muito o que fazer Vamos lá Está perdido agora, gente Essa foice Ela não anda mais comigo não Agora é essa daqui Que vai andar Vou deixar você também Esse daqui Pode deixar aqui também E esse eu sempre deixo aqui Beleza Pode ir você Como que está Esse negócio aqui Não tinha nenhum Nossa Que gode Até que compensou Eu nunca coleto É muito raro Eu coletar Covos Porque Dá uma preguiça Seriamente Mas dessa vez Teve seus motivos Vamos lá Aqui Então Então Eu vou jogar vocês Aqui Esses daqui Ficam comigo mesmo Ah o corpo Eu poderia ter deixado lá Mas tudo bem O que eu estou querendo Eu acho que eu estou em um lugar Que tem Isso daqui Ou se tem Vamos ver como que eu faço Esse negócio Até agora Eu não sei Não consegui fazer Um que seja Dez musgos Cinco madeiras de lei Vamos mostrar aqui Para vocês Na prática Esse negócio Como que faz o outro Já Eu não sei nem o que é isso Ele vai me dar Uma benção diária Caraca Não que eu não tenha Mas eu não tenho Esse tanto de musgo Talvez nem a fibra Eu tenha Tem Nossa senhora Agora eu vou ser obrigado A formar musgo Para conseguir fazer Essa estátua Vamos lá Eu já fiz aqui o negócio Nem fiz Falei o que eu ia fazer Tá aí Mais uma receita feita Que daí Nós vamos Até aqui Aqui Não Da press Ó Já estamos aqui Com o que é necessário Isso daqui Só pelo jeito É semente É Imaginei Né Então Nós vamos Usar aqui Ó Pronto Você conjurou Um monte De negócio Vai depender Muito da sua sorte Né Caso você Ah Eu estou precisando Terminar O museu Falta tantos itens Ó Aqui Vem uns Três artefatos Mais ou menos Ó Ó Vamos ver Quantos que vieram Vieram Um Dois Três Três Né Mas é melhor Do que nada Né Gente Então Mostrei mais um item O próximo item Que eu vou mostrar Aqui Eu não tenho como Mostrar ainda Porque Eu tenho que usar Tudo aquilo De muso Como vocês viram Né E mesmo com a chuva Veja Eu não farmei Tanto O suficiente Mas legal Gostei Gostei De sair Pra caramba Né É A benção Que eu consegui E eu me esqueci Quais são as outras coisas Né Ah não É a foice Né Essa foice Gente Ela equivale Aquele uso de mods Que você Você coleta tudo Com a foice Com essa foice Você vai poder coletar Qualquer uma Daquelas Que você tem que tirar Com a mão Então a partir De agora Se você tiver Muita paciência Você não vai precisar Mais do mod Pra isso Porque ela vai te ajudar A coletar Do mesmo Efeito que o mod Beleza Mas é isso aqui As Aí vamos continuando Com mais updates Pra vocês Tá Bem gente Nossa ferramenta De irídio Né Nossa peneira Né Ela está pronta O que que nós temos Hoje aqui Só pra ter uma noção É É É mais uma competição De truta Né Aqui Eu só fiz Pulsão Até gente Mas eu não sei É Tá pronta Mas você não Tá em casa Né Você me entrega Se eu falar Com você aqui Nós temos Ela Pra que que ela serve Gente Deixa eu ver Ó Na versão De irídio Utilize Para obter Minérios de riachos Obtenha Os melhores resultados De qualquer peneira Também tem uma chance De fazer um novo local De peneiração Surgir imediatamente Depois que eu coleto Vamos Eu vou tentar mostrar Na prática Se isso funciona Tá gente Porque A peneira é uma coisa Que eu não uso mesmo Né Nada Ah tem um outro Aqui Esse aqui Eu não tinha visto Ainda não Tá Tentando sair De perto Da multidão Eu tive a mesma ideia É Tô percebendo Que só você Só que é fofo Gente Que esse evento Ele Ele tá Tirando Os meus pisos Porque algum NPC usa Gente Nós vamos ter que Entrar aqui No vulcão Eu já entrei Aqui Ainda há pouco Só que eu acabei Esquecendo Que nós precisamos Do regador Abrangente Só que eu tô tão Forte Então quando ela Entrou Que que é isso Espera aí Será que eu não posso Fazer isso Que estranho Ah Tô Tô Olhando O que Tá me dando Bola Aqui Nem Encerrado Não entendi Esses cogumelos Se eles tem Alguma função E se isso é do Estado Vale Ou se é do XP A gente tem muito disso O que é Que que é aquilo Que que é aquilo Dali Tá aparecendo De cavão Ué Ah o de cavão Também aparece Aqui Vou só ir embora Fui 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 Falou Porque é isso Que nós precisamos Que nós precisamos Basicamente Chegar nele Volou Sai Caraca Kilo crazy Esse anão Ele tem um Ele tem um livro Cara Que mancado Deixa eu agravar Esse aqui Meu estoque É aqui Quando vocês me veem Com esse exagero De mega bomba Gente É com ele Que eu pego Tá Ou com outro anão Tá Por isso que Isso olha fácil Caça tudo Ué Ah nem ferrando Que eu tenho Que ter 10 diamantes Cá estamos de novo A gente correndo Contra o tempo Porque Eu me trolei Né Vamos ver se Os meus caminhos Estão 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 Essa é a vantagem Basta Basta você Seguir direto Tá Uma vez que você Já explorou Então Eu vou tentar Só sair correndo Aqui Porque Já tá Muito cima Ó Entendeu Agora Se eu voltar Aqui amanhã Já era Tá gente Então Por isso que eu tenho Que vir ainda Hoje Nesse caminho Três Esse foi Facinho Foi por aqui Que eu vim Né Bora Vai lá Vai logo Chega Por aqui Beleza Beleza Simbora Então essa é a vantagem Então essa é a vantagem Quando você já Foi Então vamos lá Caçador de diamantes É o nosso livro Gente Então Nós temos mais um livro Que nós não sabíamos Aqui Tá É É É É bom né Pode pegar uns 5 É Tem bastante dinheiro Agora Agora volta pra casa E aí E aí E aí gente Esse livro Aqui Deixa eu Nem vou sair Igual das coisas Aqui não Esse livro Vocês podem ver Aqui Cadê Em todos os meus livros Ele é um Que vai entrar Aqui mesmo Esse daqui É oficial Tá Vamos lá Você adquiriu Um novo poder Beleza Então vocês podem ver Aqui ele entrou Aqui Todas as pedras Vamos deixar diamantes Quando mineradas Com picareta Beleza Então Pegamos Esse primeiro livro Aqui Certinho Vamos continuando Gente Bem gente Mais um livro Aqui Só que esse aqui Eu não sabia não Tá Lisinha God Maravilhosa Você vai ter que ter Matado Acho que é Mil monstros Né No Salva Porém Aqui pra você entrar Na sala Do Malon Pelo Xpended Você precisa ter Amizade com ele Então Não sei qual é O critério aqui Do Xpended Tudo bem Mapeamento Das cavernas Então Esse é mais um livro Que nós vamos Ler aqui agora Beleza Então Ele já Ele entra mesmo Tá gente Cadê ele Mapeamento Das cavernas É um livro Oficial Desses daqui Tá Temos Só pra vocês Entenderem aqui Uma coisa Temos 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 13, 13, 13 e 19 Tudo bem Só que São 26 livros em total Desses 26 7 livros Não entram aqui Entendam isso Pra vocês Pra vocês Não ficarem Meio perdidos Depois Então 7 livros Não vão Conseguir entrar Nesse processo Tudo bem Olha gente Dica para você Que está jogando No Xpended Sabe aquela floresta Que vai ter Todas as árvores Que vocês puderem Imaginar no mundo Pois é Aqui Aqui Você vai estar Cheio De musgo Então Se você está Querendo Opa Quero Formar musgo É aqui Bem gente Estamos aqui Na nossa Fazenda Aqui Abandonada Que temos O Apple Então Eu fiz Algumas coisinhas Aqui Como Eu comecei A plantar Essas árvores Místicas Aqui Porque eu não tenho Espaço Lá na pedreira Tudo bem Então Agora eu tenho Muito Desse negócio Aqui Xarope Místico E aqui Eu ia tentar Plantar Não vou Tentar Mas olha só Eu não sabia Que essa fazenda Não aceita As pessoas Então Eu vou tentar Fazer o seguinte Aqui Mas Não é porque Eu não aceito As pessoas Que eu não posso Plantar Só para deixar Isso aqui Bem claro Semente Mista De flores Gente Isso aqui É uma nova atualização Então Tudo vai morrer A maioria Aqui A maioria Vai morrer Porque Então A semente Mista De flores Pode ser Qualquer Flor De uma Forma Melhor Porque Tem flores Que são Muito caras Se você Conseguir achar Essa semente Mista Você já Vai ganhar Muito Agora Que nós Fizemos Isso Nós Vamos Fazer A próxima Construção Isso daqui Eu ganhei Derrubando Uma árvore Apareceu Biscoito Dourado Deixo Para Animal De fazenda Para Permanentemente Tubrar Seu rendimento De produtos Não Funciona Em poucos Tudo bem Então Vamos Fazer Agora Aqui O seguinte 999 Pedra 999 Fibra Vou ter Que pegar Mais fibra Aqui E 333 Desse E Está faltando Mais alguma Coisinha Aqui Gente Save Com isso Nós vamos Fazer Olha Posso fazer Agora Posso fazer A muda É isso Gente Tinha me esquecido Disso Deixa eu Vamos Primeiramente Fazer Esse daqui Que Se não Me atrapalha Fizemos Considerar Uma benção Única A cada dia Vamos descobrir Já já Porque o nosso Dia ainda Não acabou Vamos pegar Um teco Aqui Não sei Quantas 10 Fazer 4 Porque Nossa Vou ter Coletar Uma porrada De fibra De novo Gente Meu Deus Então Esse era O outro uso Que nós Tínhamos Para Esse Novo Líquido Ele Deixa Eu não Sei Qual Que é O nível De De Como Que ela Espalha Mas Vou Deixar Aqui Essa Grama Azul Beleza Então Basicamente É isso Agora Eu vou Voltar Para Nossa Casa Agora Que estamos Aqui Olha Só Gente Entendeu Como Ela Coleta Tudo Só Passando A Foice Então Fica Muito Mais Fácil Assim Principalmente Se você Tiver Um Farm Igual O meu Aqui De Semente Antiga Cara Cara Você Tá No Paraíso Com Isso Aqui Você Eu Já Usei Muito O Mod Para Isso Mas Só Saber Que Agora Você Não Fica Assim Você Vai Continuar Refendo Mod Mas Chega Uma Hora Do Jogo Que Se Você Quiser Fazer Na Raça E Macetando Tá Você Ó Alcançou Um Novo Nível De Conhecimento Caraca É Na Coleta Que Tá Vindo Isso Peraí Nossa Dá Muito Gente Porra Não Saber Dessa Não Se Eu Estava Coletando Toda Vez Tá Dando Muito É Assim Que Funciona Gente Eu Continuo Então Pelo Menos Dá Da Picareta Da Foice De Lídeo Já Consigo Mostrar Aí Pra Vocês A Função Dela Bem Interessante Vamos ver Quanto Que Tá Dando Aqui Nossa Tá Muito Pronto Gente Agora Um Capeneiro Tá Difícil Gente Porque Eu Nunca Liguei Pra Aquilo Mas Quando Eu Quero Mostrar O Vídeo O Negócio O Brilho Lá Isso Eu Já Finalizando Aqui Gente Esquecendo Disso Vamos Lá Rapidinho Hoje Serão Muito Mais Fáceis Legal Então Ah Entendi Gostei Dela Pra Ficar No Lugar Desse Daqui Que Ele Tava Aqui Só Pra Preencher O Espaço Tá Pelo Menos Eu Não Mostrei Pra Vocês Né 7 Galera Esse Foi Nosso Apisódio De Hoje Espero Que Vocês Tão Gostado Lembrando Que Embora Eu Tenha Feito Ali Meio Que Errado O Girassol Ele É Tanto Do Verão Quanto Do Outono Provavelmente Todas As Semente Mistas De Flores Irão Morrer Porém O Girassol Permanece Então Temos Uma Plantação Garantida De Qualquer Forma Se Contar Que Nós Mostramos Como Pegar Alguns Livros Diferenciados Tem Outros Que Ainda Vão Dar Muito Mais Trabalho Tem Um Negócio Que Vai Ajudar A Você Encontrar Outro Negócio Tipo Não Faz Nem Sentido Mas Estamos Vindo Aos Poucos Fazendo Cada Vez Mais Upgrade Depois Também Quero Tentar Nos Próximos Episódios Ver Se Eu Mostro A Função Da Peneira De Cobre De Iridio Para Ver Se Realmente Tem Essa Chance Facilitada De Gerar Um Novo Brilho Que É Isso Que Tô Querendo Testar E Não Consegui Ainda E Vamos Pegar O Nosso Próximo Upgrade Porque Eu Passei Mais Um Ponto Então Nós Vamos Fazer Isso Se Gostaram Do Vídeo Se Inscreve No Caso Juro Muito Com Me De Cacharons Encontramos Com Mais Vídeo Na Série Expand Para Vocês Tudo Bem Até A Próxima Falou Tchau Tchau